Música 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 Ay hay levanéi shuma, ay hay spielanéi shuma Osoma pameena kek, pul talo gayai shuma Música Ay hay levanéi shuma, ay hay spielanéi shuma O soma famina que o que luta luga é chuma O soma famina que o que luta luta O soma famina que o que luta luga é chuma O soma famina que o que luta luga é chuma O soma famina que o que luta luga é chuma O soma famina que o que luta luga é chuma O soma promena que o colo talo que é chuma O soma promena que o colo talo que é chuma O soma promena que o colo talo que é chuma O soma promena que o colo talo que é chuma O soma promena que o colo talo que é chuma O soma promena que o colo talo que é chuma O soma promena que o colo talo que é chuma Amém.